Por que rapaz? Chora e não, ele não vai casar não. Ele vai casar com outro homem, mas não vai ficar perto dele, não vai nada. Oxi, ele separou, agora ele não vai arrumar ninguém não. Ela já mandou uns 30 áudios pra ele. O outro homem não vai querer saber de nada entre eu e você. São Paulo casar com você e o outro homem não querer saber que eu sou sua fã. Outro homem não querer saber que eu pulo em cima de você. Outro homem não querer saber que eu sou doido por você, os quatro mil arriadas. Outro homem não deixar eu chegar perto de você, Lucas. O cabaré tá feio pra São Paulo. Deus o livre uma hora dessa. Tu tá mandando pra ele, Lucas. Tu tá mandando pra ele, Lucas. Mandando pra ele sim. Olha, Lucas, é você casar em São Paulo, que Deus é mais, vai casar não. Que Deus me livre, não casar não, que eu não sei casar não. Aí você casar com outro homem, esse seu Carlinho Maia. O outro homem não vai querer saber se eu sou sua fã, se eu não sou. Porque se você casar em São Paulo com outro homem, esse seu Carlinho Maia. O outro homem não deixar eu chegar perto de você, Lucas. O cabaré tá grande, o cabaré tá feio, Lucas. Porque o Carlinho Maia deixava, Lucas. Agora o Lucas deveria contratar você pra ser segurança dele, tu ia? Oxi, quem mais ia tá que eu ia, linda, menino. Oxi, que essa roupa, que essa roupa que eu tô aqui, menino. Não botava nem bolsa de nada, nem roupa de bolsa de nada. Deixava ninguém chegar perto dele. Ninguém chegava perto, Deus me defenda, quem mais ia era eu. Eu não mudava nem a calcinha que eu tô vestida aqui, ia embora assim mesmo. E a Luca era eu, tu é doido, hein? Tu ia com a roupa do couro, não é? Oxi, que essa roupa que eu tô aqui, o Lucas chegasse, que aí passa o Paulo, mas eu, Vanessa. Eu digo, Luca, eu não mudo nem a calcinha que eu tô aqui, bora assim, bora. Se ele casar com o outro homem sem o Carlinho Maia, não vai deixar eu sentar em cima do negócio dele. Tu sentava gostoso, hein? Sentava tão gostoso, eu não tinha o maior prazer de me sentar na perna desse macho gostoso. Tu sentia alguma coisa? Tu sentia? Sentia. Tchau. Tchau.